Convidados e amigos do amigo João, a todos vos damos umas felicitações especiais e pela minha parte, muito mais, porque eu e o João temos algo em comum. É coisa que nem toda a gente sabe, nem somos desta região sequer, porque eu e minha esposa somos de paredes. Mas eu e o João vivemos dois anos na Guiné, na troca. Nascemos os dois no mesmo dia, nascemos os dois no mesmo ano, tivemos duas meninas, uma cada um, no mesmo dia, no dia dos anos da minha esposa, no ano de 1966. São muitas coincidências, só hoje nos foi possível reunir toda esta vossa família e amigos, porque no final não é só família, são os amigos também. Tudo isso conta para homenagear este cidadão vosso, cidadão nosso, cidadão de Portugal. A todos eles, a todos vós, um bom anjo. Obrigado. 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 Obrigado.